A primeira missa em comemoração ao dia de Santo Antônio iniciou às cinco e meia da manhã. Igreja lotada de fiéis que vieram agradecer uma bênção alcançada. Nesse momento, até alguns credos se misturam. Esse grupo de aproximadamente 30 pessoas é do Centro Espírita do bairro Vila Embratel. Devota de Santo Antônio, Dona Luzia lembra a cirurgia que foi submetida. Hoje eu faço essa missão há 12 anos junto com esses inocentes. Eu pedi a graça que os anjos me ajudassem como ele me ajudou. Apesar de conhecido como padroeiro dos pobres e santo casamenteiro, o padre explica outras características de Santo Antônio que devem ser lembradas. O mais importante é porque ele conseguiu viver uma vida de santidade de forma muito transparente, de forma muito humilde e sobretudo baseado na palavra. Em média, 6 mil pães foram abençoados e distribuídos aos fiéis. A programação se estende por todo dia, com celebrações a cada duas horas. A última missa, que é a mais esperada, será celebrada por Dom Xavier da Arquidiocese de Viana às 17h30. Logo após, os fiéis vão sair em procissão. A programação inclui também apresentações culturais. Graças a Deus Santo Antônio nos proteja. E amém, e vocês também.